Comunicar a vida em união com Jesus, comunicar a vida na nossa família, assim como pedimos ao Senhor, o Senhor alcança-os da minha família, mas nós também comunicamos o Senhor, aonde nós estamos. Comunicar a vida em união com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A missão de Jesus era dar a vida às pessoas, restituir-lhes a dignidade, a saúde, a vontade de viver e de trabalhar pelo bem dos outros. Eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. Próximas de Jesus, assim como os discípulos, as mulheres, Zaqueu e tantos outros, as pessoas se tornavam, por sua vez, proclamadoras da boa nova do reino e comunicadoras da vida. É isso que nós somos chamados hoje, diante dessa reflexão. Sermos estes comunicadores, em união com Cristo. Não comunicar aquilo que a gente acha, mas aquilo que o Senhor realiza na nossa vida. E vamos fazer a nossa oração. Ó Mestre e Senhor, nós vos agradecemos por ter desdado vossa vida por tantas pessoas. Que saibamos ter sempre a ternura do bom pastor, para com todas as pessoas das quais nos aproximamos. Deus, especialmente de quem se extraviou, de quem é fraco, do sofredor, a fim de que o amor do Pai alcance tudo e todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Solta sua voz e canta. Modela, Senhor, o meu coração. Modela o meu coração como o Teu. E aqui aos pés do Senhor, nós vamos fazer a nossa ladainha, pedindo isso ao Senhor. Senhor, nós queremos o nosso coração modelado. Não com o molde nosso, mas o molde que o Senhor tem. Daquilo que o Senhor fazia. Comunicar Jesus. Mas comunicar através dele. Vamos rezar a nossa ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tem de piedade de nós Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe Tem de piedade de nós Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus Tem de piedade de nós Coração de Jesus, de Majestade Infinita Tem de piedade de nós Coração de Jesus, Templo Santo de Deus Tem de piedade de nós Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo Tem de piedade de nós Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu Tem de piedade de nós Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade Tem de piedade de nós Coração de Jesus, Receptáculo da Justiça e do Amor Tem de piedade de nós Coração de Jesus, Cheio de Bondade e de Amor Tem de piedade de nós Coração de Jesus, Abismo de Todas as Virtudes Tem de piedade de nós Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor Tem de piedade de nós Coração de Jesus, Rei e Centro de Todos os Corações Tem de piedade de nós Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência Tem de piedade de nós Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade Tem de piedade de nós Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas complacências Tem de piedade de nós Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos Tem de piedade de nós Coração de Jesus, desejado das colinas eternas Tem de piedade de nós Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia Tem de piedade de nós Coração de Jesus, rico para todos que vos invocam Tem de piedade de nós Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade Tem de piedade de nós Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados Tem de piedade de nós Coração de Jesus, saturado dos opróbios Tem de piedade de nós Coração de Jesus, esmagado de dor por causa dos nossos pecados Tem de piedade de nós Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, olhai para o coração do vosso diletíssimo filho e para os louvores e satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tem tributado. E deixando-vos aplacar, perdoai aos que imploram a vossa misericórdia, em nome de vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.